Vamos chamar o Wesley Lemos para falar do primeiro assunto do dia? Na segunda-feira, a Prefeitura publicou o decreto permitindo que a Guarda Municipal fiscalizasse de forma mais efetiva os mocos aqui na cidade. Foi dado um prazo para que os proprietários resolvam a situação. Se o seu imóvel, por exemplo, está para desmoronar, você tem que demolir, porque ele pode oferecer um risco para as casas vizinhas e para as pessoas que frequentam esses espaços. Se existe lá um buraco, uma grade mal fechada, uma janela aberta por onde esses moradores acabam entrando e usando esse espaço para consumo de drogas, para tráfico de drogas, para esconder produtos roubados e furtados, para a prática de outros crimes, como estupro, por exemplo, o cara tem que fechar. E agora a Guarda Municipal foi de forma intensa para as ruas. Ontem nós mostramos ao vivo esse trabalho no Cidade Alerta com Pedro Marconi e o Lucas de Jesus prontamente no local. Foram lá para poder mostrar a fiscalização nesse imóvel da JK, que deu muito pano para a manga, porque esse imóvel aí já foi palco de restaurante, de lanchonete, era um lugar muito bem frequentado. E depois que o dono ou a dona foram embora do Brasil, o negócio está largado. Outros empresários da região até tentaram já administrar esse espaço, mas sem autorização do dono, não pode, porque é invasão de propriedade. Ontem a Guarda Municipal foi para lá, abordou todo mundo e fez um belo trabalho. E hoje o trabalho continua, aliás, não vai parar. Essa é a promessa da Guarda Municipal. Wesley, você me contou que está num ponto problemático, mas não falou um endereço. Onde é que você está, meu amigo? Estou na Rua Bahia, na Rua Belém com a Rua Bahia, esquina dessas duas ruas da região central de Londrina, Parra, onde tem o Mocó, que é um problema muito grave aqui na região central de Londrina. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse ponto, Parra, mas um detalhe é que a Guarda Municipal, então, começou efetivamente essa ronda ostensiva aí pela cidade nos Mocós do município. Lembrando que a população deve denunciar por meio do número 153 para os agentes da Guarda Municipal. Ontem, então, as equipes passaram em pelo menos 15 pontos. Hoje pela manhã, o balanço foi divulgado. Nada de irregular até o momento foi encontrado, Parra, no sentido de drogas, armas, mas muitas pessoas em situação de rua estavam nesses pontos. E as equipes conversaram, então, com essas pessoas, orientaram que elas podem pedir ajuda aí da Secretaria Municipal de Assistência Social, também da Secretaria Municipal de Saúde. E o maior problema encontrado foi a sujeira, Parra, muita sujeira em todos esses pontos. Uma preocupação para o pessoal da endemias do município, né, já que existe a preocupação com o mosquito da dengue, que é o transmissor aí da doença, também com pragas nesses locais, o mau cheiro, ou seja, realmente é um cenário de guerra, um cenário de muita destruição, de abandono, o descaso nesses locais. O secretário municipal de planejamento, Marcelo Canhada, já falou aqui no Balanço Geral, quando nós começamos a falar sobre esse assunto, sobre a irresponsabilidade destes proprietários, que deixam os imóveis abandonados dessa forma e acabam, então, sendo locais para pessoas em situação de rua. Muitas vezes, usuários de drogas, também pessoas que têm problema com alcoolismo, e criminosos, que é o pior de tudo, né? As pessoas cometem crimes e acabam fugindo para esse espaço. A Guarda Municipal também tem o conhecimento, junto com a PM, que esses locais são utilizados, por exemplo, para o tráfico de drogas. Então, o que está acontecendo neste momento? A Guarda Municipal vai até o local, faz um relatório completo do que foi encontrado, e encaminha esse relatório para secretarias municipais, que devem tomar alguma providência. Isso segundo o decreto. O imóvel pode ser até interditado, e o proprietário notificado e multado por deixar nessa situação. O Marcelo Canhada, secretário de planejamento, também já ressaltou, Se for uma situação grave, o imóvel pode ser até demolido. Ontem à noite, então, o Pedro Marconi, junto com o repórter cinematográfico Lucas de Jesus, acompanharam essa situação. A visita da Guarda Municipal, de perto, estiveram juntos com os guardas, junto com os agentes, e prepararam uma reportagem completa, que a gente vai assistir agora, no Balanço Geral. A fiscalização passou em apenas um dia por 16 imóveis abandonados, na área central, nas regiões leste, norte e oeste. O trabalho da Guarda Municipal aconteceu após a Prefeitura publicar um decreto para tentar, por fim, aos mocós. O problema tem tirado o sono da população e gerado insegurança. Os agentes anotaram a situação de cada um dos espaços e o que se viu foi muita sujeira acumulada e destruição. Esse imóvel fica na Avenida JK, centro de Londrina. Aqui funcionava uma lanchonete. E a situação hoje é deplorável. A sujeira está por toda parte, assim como essa sala. Você encontra restos de marmitas, tampas, roupa. É muita sujeira. Tem alguns locais aqui que a sujeira chega a fazer montanhas. E pessoas estão vivendo nesse ambiente. Além disso, o cheiro é muito forte. Não foram achadas drogas e nem armas em nenhum dos locais verificados. Seguindo aquilo que é o decreto municipal, nós passamos a, periodicamente, visitar esses locais, fazer um relatório circunstanciado das condições encontradas, né? Ou seja, se tem perigo na instalação física de um acidente, de uma queda, de um ferimento. Se tem alguma praga, alguma doença que possa proliferar e levar para, eventualmente, alguma pessoa que esteja passando ali ou para a própria vizinhança. E essas informações, nós estamos relatando e vamos repassar isso para a fazenda para poder notificar o eventual proprietário que abandonou o terreno. Nós vamos repassar isso para a CMTU para o caso de medidas de limpezas emergentes. Nós vamos passar isso para a vigilância sanitária e para a própria Secretaria de Obras. Em Três Mocós, a GM se deparou com pessoas em situação de rua. 16 no total que foram orientadas sobre a possibilidade de irem para abrigos. Muitas disseram que vieram de outras cidades e estados. Qualificamos aqueles que foram encontrados, perguntamos se eles já passaram pelos serviços que o município presta na área de assistência social e aqueles que disseram que não. A gente colocou esse serviço à disposição através da Secretaria de Assistência e aos demais que tinham outras alegações como doença, problemas porque não quer voltar para casa, foram colocados para ele a realidade daquele ambiente, que não é um ambiente adequado, que o ambiente vai ser desocupado, vai ser limpo e na sequência vai ser lacrado. O cerco da Guarda Municipal deve continuar nos próximos dias e vizinhos de prédios abandonados podem denunciar pelo 153. Nesses locais, preferencialmente nós vamos fazer essas vistorias à noite, porque é onde você pega o ambiente mais propício para você identificar eventual usuário do local e dessa forma nós entendemos que o município está prestando o seu misterno, a sua missão naquilo que lhe cabe. Olha, parabéns à Guarda Municipal, através do Coronel Pedro Ramos, eu parabenizo todos os guardas municipais que estão indo para a rua para fazer esse importante trabalho. E como o Coronel falou, o secretário da Defesa Social de Londrina, o trabalho vai ser à noite, que é quando os caras estão nesses lugares. Wesley Lemos e o Leandro Piva estão num ponto no centro da cidade que ganhou, inclusive, um apelido. E é isso que o Wesley conta para a gente agora. Como é que eles chamam esse espaço aí, Wesley? Pois é, Parra, nós estamos aqui, então, no cruzamento da rua Bahia com a rua Belém. É uma esquina, inclusive, essa casa está abandonada há muito tempo aqui, conforme mostra o Elian... ...pelas pessoas com uma mansão dos Noias. É um nome realmente muito ruim e a movimentação de pessoas aqui é bem grande, viu, Parra? Nós encontramos, assim, muitas pessoas entrando e saindo deste espaço, homens, mulheres, que ficam aqui diariamente. Inclusive, nós vamos conversar aqui com uma mulher agora. A senhora pode conversar comigo? A senhora estava ali dentro. O que a senhora estava fazendo aqui? Explicar um pouco melhor para nós. Vamos lá, Bota. Gente, primeiro, nem todo mundo que está aqui dentro é usuário de droga, tá? Tem pessoas que não têm onde dormir, não têm onde morar. Depois da pandemia, ficou pior ainda. Não está abandonado. Nós começamos a limpar, tá? A gente vai ter curso de pintura, tá? Eu sou técnica de formagem, cuidadora de idosos, estou ajudando o pessoal. Sou artesã também. Eu tenho minha casa. Só estamos ajudando as pessoas aqui. Nem todo mundo que está aqui está em situação de droga, de dependência química, tá entendendo? Tem pessoas que vêm aqui para pedir um prato de comida, porque a igreja ajuda a gente. O pessoal da igreja vem, ajuda. Nós temos cobertor, nós temos comida, nós temos um fogão ali, nós fazemos comida para as pessoas, tá entendendo? Tem pessoas que simplesmente... Não entra e sai sim, porque as pessoas sentem fome. Você diariamente... As pessoas precisam de um abrigo. As pessoas precisam de uma oportunidade para viver melhor. Um abrigo não vai ajudar ninguém. Sabe o que vai ajudar as pessoas? É apoio, é o que a gente está tendo das igrejas aqui. Tá entendendo? Ó, nós começamos a limpar ali atrás. Esses sacos de lixo, são limpeza que está sendo feita todo dia. Nós estamos lavando lá dentro, nós estamos cuidando de pessoas aqui. Qual o seu nome? Então, meu nome é Andréia. E é o seguinte, nem tudo que acontece aqui... Tudo hoje em dia é referente a droga, droga, droga. Nem tudo é droga, gente. Tudo que rouba no centro vem aqui. Nem todo usuário é ladrão e nem todo ladrão é usuário, meu querido. Não concorda comigo. Andréia, muito obrigado pelas informações. Obrigado por falar para a gente. Parra, ela veio até nós aqui, Parra, porque ela queria realmente falar para nós como que é a situação aqui. Ela queria contar para a gente. Ela saiu de dentro aqui do espaço, desse imóvel, e veio conversar com a gente. Então, nós abrimos o espaço para ela poder dar a versão dela sobre este imóvel. O detalhe é o seguinte, Parra. Então, nós estamos vendo aqui que é um imóvel realmente que está abandonado, nesta esquina. Tem aqui uma situação bem complicada, o fluxo de pessoas por aqui. E antes também nós já tínhamos sido... Outra pessoa já havia abordado a gente aqui na rua, falando, enfim, que não era para mostrar esse imóvel, etc. Pessoa que saiu lá de dentro. Mas os vizinhos aqui reclamam muito da situação desse imóvel, da insegurança neste local. Hoje pela manhã, Parra, teve um furto que aconteceu em um restaurante na região central. Esse furto foi flagrado por câmeras de segurança. Um homem, então, que aproveitou ali a porta que estava entreaberta, entrou neste restaurante, foi até o caixa. Esse furto aconteceu por volta das 7 horas da manhã e ele conseguiu levar uma quantia em dinheiro deste espaço. Segundo testemunhas, esse homem teria fugido, então, em direção a este imóvel. A polícia militar, inclusive, estava realizando buscas, mas esse homem até este momento não foi encontrado. O furto aconteceu pela manhã. As pessoas por aqui reclamam muito da insegurança. A Guarda Municipal é um prédio também que deve ser visitado aí pela GM nas próximas horas, fazer um relatório conforme este novo decreto. Agora, nas imagens do Leandro Piva, nós percebemos aqui que tem uma sujeira aqui, enfim, um espaço que realmente tem uma impressão que aqui está abandonado e muitas pessoas convivem por aqui, Parra. Muitas pessoas, inclusive, já nos abordaram aqui. Agora há pouco o homem estava nos contando que ele é alcoólatra, tem problema com alcoolismo, falou que não era para gravar de forma alguma, enfim, tentou até ameaçar a nossa equipe, mas ele já saiu deste local. O fluxo de pessoas por aqui é bem grande, viu, Parra? E nós continuamos por aqui. Infelizmente, é um imóvel que está abandonado na região central. Volto com você. Wesley, com base no depoimento que você ouviu da Andréia, até se existem pessoas que vão por aí, a gente abre o microfone, tá? Aqui não tem censura com ninguém. Se a pessoa quer falar, ela vai falar. Desde que seja respeitosa com a gente, que não fale algo que não possa ser dito na televisão, o microfone vai estar aberto. Esse é o jeito da Rick fazer jornalismo, tá? A gente abre sempre o microfone. Mas com base no que a Andréia falou para você, Wesley, de que ela estaria indo para esse local, porque tem pessoas passando fome, tem pessoas que vão lá para fazer comida para os outros, que têm ajuda. A assistência social não deveria dar uma, como o próprio nome já diz, dar uma atenção especial, dar uma assistência para essas pessoas? Será que o trabalho da Guarda Municipal não tem que ser feito em parceria com a assistência? Para, de repente, ver se essas pessoas precisam de um apoio, precisam de um teto, de repente, querem um tratamento para se livrar do vício, da dependência do álcool, das drogas, Wesley? Parra, o detalhe é o seguinte, inclusive, nessa semana, a repórter Juliana Takaoka já esteve aqui nesse espaço, ela mostrou, enfim, esse mocoque na região central, e no dia que ela veio aqui, por coincidência, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde estava aqui no local, conversando com essas pessoas, também a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social estavam por aqui. E no dia em que a Juliana Takaoka esteve por aqui, Parra, a equipe das Secretarias Municipais conversam diariamente com essas pessoas, passam por aqui, realizam consultas, enfim, fazem esse acompanhamento, mas nem todos aceitam os serviços oferecidos pelas secretarias. Existem serviços que são oferecidos, mas essas pessoas nem sempre aceitam essa situação. Foi o que aconteceu no dia em que a Juliana Takaoka esteve por aqui. Eles conversaram com essas pessoas, mas nem todos aceitaram, por exemplo, uma internação para se recuperar do uso de drogas ou até do uso do álcool, do alcoolismo, que é a bebida alcoólica. Nem todos aceitam. Eles tentam sempre fazer essa visita aqui neste mocoque, infelizmente, ficou conhecido com esse nome tão forte, a Mansão dos Noias, por conta que é um sobrado que está abandonado e tem esse fluxo de usuários de drogas quase que constantemente. Os vizinhos por aqui também se sentem amedrontados, preferem não gravar entrevista, têm medo da insegurança aqui na região e, claro, todos ficam bem assustados com essa situação que não é de hoje, viu, Parra? Não é por conta deste decreto que nós estamos mostrando. Essa situação já foi mostrada diversas vezes, esse mocoi bem antigo aqui na região central, viu, Parra? Obrigado Wesley Lemos e Ando Priva que a prefeitura notifique o dono desse imóvel. Alguém é dono, tem que ser tomada alguma medida, alguma coisa tem que ser feita e como o Wesley falou, não é fácil se livrar da dependência do álcool e das drogas, é por isso que a gente reforça aqui para a molecada, não cai nessa, é uma armadilha muito perigosa, você pode ir para o fundo do poço e quando vê, está lá no fundo e não consegue sair. Meio de 11 tem enquete no YouTube, já já eu mostro para você sobre esse assunto, os mocos na mira da guarda municipal. Vamos voltar com Wesley Lemos? Aliás, participe do nosso YouTube porque eu tenho uma enquete lançada lá falando sobre as operações da guarda municipal, já já vou colocar o resultado da nossa enquete parcial. Opa, obrigado meninos, ó, você tem aprovado o trabalho nos mocos? Sim, tem que continuar. Não, tem outras prioridades. Então vamos lá, você concorda com esse trabalho da guarda? Eu, Parra, eu, estou achando muito importante. De verdade, há um monte de questionamento sobre a atuação da guarda municipal, se ela pode fazer trabalho de polícia ou não, se pode andar armado ou não pode, se pode comprar arma maior ou não pode. Esse trabalho da guarda para mim é essencial. E estou para falar que posso estar errado, que para mim é o melhor trabalho que a guarda municipal já fez em Londrina. A gente sabe que a guarda tem ajudado no combate ao tráfico de drogas, tem prendido pessoas em flagrante, tem garantido a segurança em espaços públicos, mas esse trabalho aqui é de tirar o chapéu. É importante, é essencial, é o que o londrinense espera da guarda municipal. Porque esses espaços, esses mocós, viraram chamariz para ladrão. Essa que é a verdade, as pessoas não têm mais coragem de passar em frente a esses locais. Aí você fala assim, parra, mas ficam na periferia enganado. Não fica não, a grande maioria fica no centro da cidade. Ontem, o Cidade Aleta mostrou ao vivo um prédio em pleno JK, entre a Sousa Naves e a Mato Grosso. Um local que já foi palco de restaurante, lanchonete, de barzinho muito bem movimentado e que abandonado virou mocó, como acontece em outros espaços como o Wesley e o Eliandro já mostraram para a gente. Sobre o trabalho de ontem, o Wesley já tem um balanço do que foi feito, do que eles conseguiram apurar? Em um único dia de trabalho, parra, a Guarda Municipal já visitou 17 pontos em Londrina que são considerados mocós. É um problema antigo, o mocó em Londrina que são imóveis abandonados, que são tomados por pessoas em situação de rua e muitas vezes também traz a insegurança para a vizinhança, para as pessoas que passam em frente por conta de crimes que são cometidos, como tráfico de drogas, também pessoas que assaltam e se escondem nesses locais. Principalmente durante a noite, né, parra? A insegurança é muito grande na região central por conta desses mocós. Em um único dia de trabalho, então, a Guarda Municipal já visitou 17 pontos. A GM informou que não encontrou nenhuma arma nesses locais e também não encontrou drogas até o momento. Apenas três pessoas em situação de rua conversaram com os agentes da Guarda Municipal e foram orientadas para buscar ajuda da Secretaria Municipal de Assistência Social. Depois que o decreto foi publicado, parra, na segunda-feira, a Guarda Municipal já deu o primeiro passo, né? A Guarda Municipal vai ser a primeira, então, que vai visitar esses espaços e já visitou 17 pontos. Agora vai encaminhar, então, esses relatórios para as outras secretarias da cidade e nós esperamos, então, que as outras pastas também tomem alguma atitude, né? A Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Municipal de Assistência Social e também até a CMTU na limpeza desses espaços. Vamos aguardar para ver como vai funcionar daqui para frente. Hoje pela manhã, o Secretário Municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, que é o responsável pelo trabalho da Guarda Municipal, conversou com a nossa reportagem e fez um balanço do trabalho realizado até agora. Vamos ouvi-lo. Bom, hoje, na parte da manhã, nós visitamos 15 locais. Esses 15 pontos já foram, nós já temos registro anterior de ocupação do local por pessoas que não são proprietárias, que não têm nenhuma vinculação com o local. Nós já tínhamos informações do ambiente ser perigoso em relação à estrutura física, em relação a animais peçonhens que possam gerar doença. Então, seguindo aquilo que é o decreto municipal, nós passamos a, periodicamente, visitar esses locais, fazer um relatório circunstanciado das condições encontradas, ou seja, se tem perigo na instalação física de um acidente, de uma queda, de um ferimento, se tem alguma praga, alguma doença que possa proliferar e levar para, eventualmente, alguma pessoa que esteja passando ali ou para a própria vizinhança. E essas informações, nós estamos relatando e vamos repassar isso para a fazenda, para poder notificar o eventual proprietário que abandonou o terreno. Nós vamos repassar isso para a CMTU, para o caso de medidas de limpezas emergentes. nós vamos passar isso para a Vigilância Sanitária e para a própria Secretaria de Obras. Um outro problema que nós temos contatado já nesses 15 locais é a presença, a ocupação de pessoas que não são proprietários ali, que estão de passagem no local. Normalmente, essas pessoas estão em situação de rua e, da mesma forma que nós estamos dando atenção às coisas, nós estamos dando atenção às pessoas ali. Então, nós qualificamos aqueles que foram encontrados, perguntamos se eles já passaram pelos serviços que o município presta na área de assistência social e aqueles que disseram que não. A gente colocou esse serviço à disposição através da Secretaria de Assistência e aos demais que tinham outras alegações como doença, problemas porque não quer voltar para casa. Foram colocados para ele a realidade daquele ambiente, que não é um ambiente adequado, que o ambiente vai ser desocupado, vai ser limpo e, na sequência, vai ser lacrado. Então, as pessoas foram orientadas, foram avisadas. É importante ressaltar que nós temos histórico de alguns desses locais e que serão objeto de fiscalização principalmente à noite, que são ambientes em que não só tem lixo, tem os problemas estruturais que a gente já falou e não só tem a presença de pessoas ocupando indevidamente ali, mas também tem a notícia do tráfico de droga, do uso de droga e de outros crimes contra os costumes. Nesses locais, preferencialmente, nós vamos fazer essas vistorias à noite, porque é onde você pega o ambiente mais propício para você identificar eventual usuário do local e, dessa forma, nós entendemos que o município está prestando o seu misterne, a sua missão naquilo que lhe cabe. Importante esse trabalho. Você pode chamar o Wesley mais uma vez para falar da atuação da Guarda Municipal com relação aos mocós. Eles estão fazendo esse trabalho desde a última segunda-feira e intensificaram. Isso ontem. Vários locais foram vistoriados. o Wesley vai conversar ao vivo com a gente para falar do balanço. Você que está chegando agora e não sabe quantos pontos foram vistoriados, o Wesley atualiza a informação. Manda ver, meu parceiro. E nós voltamos, né, Parra, até para reforçar para as pessoas que podem realizar denúncias por meio do número 153 da Guarda Municipal. Esse trabalho deve continuar hoje pela tarde, também à noite, segundo o secretário municipal de Defesa Social, Pedro Ramos, os agentes da Guarda Municipal vão continuar, então, vistoriando os mocós na cidade. Já foram vistoriados, Parra, 17 imóveis da cidade. Os agentes da Guarda Municipal até o momento não encontraram armas ou drogas nesses espaços, mas conversaram com pessoas em situação de rua que estavam nesses mocós e orientaram, então, para essas pessoas procurarem a Secretaria Municipal de Assistência Social. É um trabalho que continua, está apenas no começo, depois que o decreto foi publicado na última segunda-feira para intensificar, então, a fiscalização contra esses mocós, para poder colocar esses mocós em uma situação regular na cidade. Afinal, os proprietários deixam esses imóveis abandonados e essas pessoas acabaram, então, invadindo esses espaços. Vamos ouvir mais um trecho da entrevista do Pedro Ramos, ele que é o responsável pelo trabalho da Guarda Municipal, falando sobre esse balanço. até agora, 17 imóveis já foram visitados. Foram 17 locais, a operação continua, agora, no início da manhã. São outros números, mas eu vou ficar com aqueles que a gente concluiu as informações. Em três desses locais, a gente encontrou pessoas ocupando espaço, pessoas que alegaram não ter residência, viver na rua, e por isso estavam ocupando aquele espaço. É importante ressaltar que o município tem programas sociais para acolher essas pessoas, no entanto, não é nesse local, e esse é o foco principal do serviço, não é nesses locais que a gente pode habitar as pessoas. Nós estamos encontrando muita sujeira, muito lixo, muitos animais, pragas, tudo que leva à causa de doenças e a incomodar a própria vizinhança. Então, o projeto em relação a isso continua, a própria fazenda também está recebendo as informações pra poder notificar eventuais proprietários, e se nenhuma providência for tomada, o poder público vai tomar as providências, fazer a interdição e proceder ao fechamento dos locais. A CMTO, a partir de agora, vai fazer a limpeza desses espaços que foram tomados por pessoas desocupadas. Coloca a nossa enquete no YouTube que eu perguntei pra você de casa se esse trabalho tem que continuar. Registra pra mim aí, por favor, abre a nossa enquete, você tem aprovado o trabalho nos mocós? 90% das pessoas dizendo que sim e não, 10% dizendo que tem outras prioridades. e não faz o trabalho nos fontes, não faz o trabalho nos